Mais! Goku, atrás de você! Tome isso! Essa foi por muito pouco, hein, Piccolo? Gostei! Ah! Não! Não! Vocês dois tão que tão, hein? É uma sincronia impressionante! Já chega! Gohan, eu disse já chega! Isso já foi o suficiente! Olha só! Você explodiu a montanha que servia de arena! Essa luta para por aqui! E vale pra você também! Tá! Você tem toda a razão! Gohan, que técnica de luta incrível essa sua! E a sincronia que tem com o Piccolo é espantosa! Mas acontece que... Essa luta ainda não acabou! Foi uma ótima batalha! Meus parabéns, filho! Seu instinto de luta voltou apenas com um pouquinho de treino, hein, Gohan? Vai! Por favor, agora eu te peço que lute sozinho comigo! Nós já vimos muito bem a sua força! Não tem o menor sentido você continuar com isso! Tô dentro! Vamos lutar, Gohan! Agora! Tchau! Tchau!